A gente sabe como não é fácil você levar um cachorrinho no avião, ok, beleza, a gente consegue colocar na caixinha. E o cavalo? Como é que faz com um cavalo e um cavalo de competição, um cavalo olímpico, né? Essa eu acho que é a maior dúvida que todo mundo tem, essa pergunta, as pessoas realmente têm essa curiosidade. Quando é viagens curtas, o cavalo vai de caminhão. Então tem o baú do cavalo, tem os compartimentos. Quando é viagem internacional, vai de avião. E o avião, como que é? Um avião de carga, que tem um container especial. Então um container, como se fossem três pequenas compartimentos, três pequenas cocheiras, onde cabem os cavalos lá. Mas eles vão tranquilos, vão confortáveis, é climatizado. Mas eles precisam ir dormindo, desacordado? Não, não, eles, como te falei, são muito acostumados a viajar de caminhão. E acaba sendo até mais confortável, né? O avião balança menos que um caminhão. Então, em geral, eles não precisam de nada, mas vai um veterinário acompanhando. Se precisar de alguma coisa, um calmante, alguma coisa, pode dar. Mas costuma ser tranquilo aí as viagens por cavalo. E tem uma preocupação, né? Cada vez que viaja, né? Eu já tive problemas com viagem. Quando a gente foi competir nos jogos pan-americanos, o voo saiu da Europa, daí fez conexão em São Paulo. São Paulo, daí tem que tirar a carga, coloca a carga. Daí foi para o Peru, daí até desembarcar. Aí até, depois anda de caminhão até chegar. O cavalo ficou quase 30 horas dentro do... Nesse roteiro. É puxado para qualquer um, né? Sim. Mas, em geral, a gente tenta se preocupar muito com essa logística, porque é parte fundamental para uma boa performance, né? Sim, sim. É cuidar, né? É cuidar, exato. É cuidar.